Então, olha, quando eu vi aquilo, eu disse assim, para este lugar eu não quero mais voltar, nunca mais, eu não quero nunca mais voltar, e é engraçado que noutro dia falávamos da possibilidade, ah imagina que algum dia alguém te apresenta uma proposta para tu ficares a trabalhar o tempo inteiro e tu aceites, e tipo é uma proposta assim quase irrecusável, eu não aceito, não aceito, dificilmente, só se a vida me correr mesmo muito mal. A malta fala da prostituição, e nós no fundo somos todos, e da escravidão, tu vendes-te por uma hora da tua vida, não é do teu trabalho, da tua vida, tu vendes-te por 3 ou 4 horas. Estás a tocar aí num ponto interessantíssimo. E eu quando estava lá, eu questionei-me, é pá, a mim faz muita confusão, eu sei quanto é que o meu patrão ganhava, eu estava com um salário muito bom, muito bom, se calhar era da pessoa que mais ganhava naquela empresa, mas o dinheiro, o dinheiro que eu ganhava estava lhe a dar 4 ou 5 vezes mais a ele, percebes, e depois eu comecei-me a questionar, é pá, a malta fala das prostitutas, eu passava por prostitutas a toda hora, porque aquilo andava na estrada, é pá, 5 euros que custa uma hora da tua vida, não é uma hora do teu trabalho, porque o teu trabalho é treta, pá, é da tua vida, uma hora. E a malta fala da escravidão que acabou, não acabou? Não. Ah, não acabou, não. Não acabou. Não, nós continuamos com um tipo específico de escravidão e de controle. Vivemos em sociedades livres, sim senhor, democráticas, sim, mas somos, porque quem está lá em cima, acima de nós, hierarquicamente, arranja sempre maneiras de regular a sociedade e esses regulamentos que criam para nós, limitam-nos muitas das nossas ações e muito daquilo que nós queremos fazer. Completamente. Sim. Atenção, eu também não quero passar a que a ideia é errada, de que, ah não, vamos todos empreender e não sei o quê. Sim, não, nem se traga, até porque há pessoas que não conseguem, que não conseguem. Isso também não. Isso há pessoas que não conseguem. Nem todas as pessoas são talhadas para ter um negócio, para ser empresários, para fazer artes manuais, para fazer arte, para ser artistas, o que quer que seja, não é? Todos nós somos necessários em determinadas áreas, não é? E obviamente que a maioria trabalha por conta de outra, não é? Sim, mas essa maioria vive uma vida infeliz até à morte. Sim, muitos sim. Mas sabes que eu também acredito, Décio, que é possível. Eu já trabalhei em grandes superfícies, não é? Eu já fiz, eu trabalho desde muito cedo, então trabalhei, estudei e já fiz várias coisas. E em todas elas, por muito que não fossem coisas incríveis, eu fiz por gostar daquilo que fazia. Porque isso faz a diferença no meu, na forma como eu me vou sentir, não é? Ah, eu trabalhei, verão, quando era miúda, trabalhava numa papelaria no Alentejo. Vendia revistas, jornais, eu era a melhor tabaco. Sim, mas eras nova. Eu acho que a partir de uma determinada altura da tua vida, tu começas a equacionar muito mais o valor do teu minuto. O tempo. Ah, sim. Porque esse tempo não volta. Sim, com certeza. Mas, pá, tu podes ser, há pessoas que podem ser perfeitamente felizes a vender revistas e jornais. Claro que sim, claro que sim, mas há muita gente que é muito infeliz. Sim, o que nós estamos aqui a falar no fundo é isso, é as pessoas que a chá da altura se começam a sentir frustradas por estarem a ter aquele trabalho e por uma questão de segurança mantém-se, porque ao final do mês há aquela segurança, mas não se apercebem que estão a destruir a saúde mental aos poucos. Com certeza. E depois chegam quando tem o clico, por exemplo, aos 50 anos, dizer, epá, fui infeliz a vida toda, eu quero procurar, ou quero ser feliz no trabalho que eu gosto. Não tem hipótese. Exatamente. Mas sabes que a minha experiência dos últimos anos e os contactos que tenho tido com muitas pessoas, ainda na clínica, também tenho sorte dos meus trabalhos. Eu também, me terem permitido isso e eu também me ter permitido a conhecê-las melhor, a minha experiência diz-me que, à maior parte das pessoas, se tu lhes perguntares o que é que elas gostam de fazer, o que é que elas gostariam de fazer, o que é que elas mais gostam de fazer na vida, o que é que eles fariam feliz, o que é que elas fariam com X, dinheiro a mais, no bolso, a maior parte das pessoas não te vai saber responder. Sério? Estranho. Não vai saber responder. Sim, mas é porque foram de tal maneira, foi uma pala de tal maneira metida na cabeça delas desde crianças que elas não conseguem olhar para os lados. E nem pensas sobre isso. Ai, olha, eu gostava de ter um trabalho a fazer aquilo que tu fazes, mas o que é que eu faço? Será que sabes realmente o que é que eu faço? Sim, sim, sim. Será que gostavas realmente de ter o meu trabalho? Eu vejo muitas pessoas, nessa altura que eu falei, que fiz um relativo sucesso, eu tinha muita gente a dizer que gostava, se calhar não gostava. É chatíssimo tu andares um lá para o outro a dares entrevistas, é chatíssimo tu teres de andar sempre maquilhado, é chatíssimo tu estares a lidar com pessoas que fúteis, que tu viras ao contrário e não sai líquido, percebem? É pá, não, é que as pessoas veem o que nós somos, mas não veem as pedras, os buracos que nós caímos. Ah, com certeza, Décio. Ontem, um exemplo recente, ontem comecei a trabalhar, era um 8h30 da manhã, desliguei o computador, era um caso de duas. Pois. Ah, faço isto sempre? Não. Mas o que é que a maior parte das pessoas vê? O resultado final nas redes sociais. Ah, e me dizem quando eu ia dançar e depois eu ia curtir e não sei o quê, nananã. Mas existe todo um trabalho feito antes. Então, dou outro exemplo. No ano passado houve uma campanha, eu estava a trabalhar com o Intermarchia há relativamente pouco tempo, e eles tinham uma campanha em que em compras superiores a X valor habilitavam-se a um sorteio em que podiam ganhar 1500€ por mês durante os 8 meses. Era uma coisa assim, não quero estar aqui a precisar, mas era deste ano. Então o que é que eu pensei? Vou para a rua perguntar às pessoas o que é que elas fariam com o dinheiro.